11 horas e 56 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá falar de economia? Então vamos lá falar do Economiza Manaus, que é um site de descontos de verdade. Sim, é mesmo de desconto, nada de compra coletiva. Quem traz os detalhes pra gente é Thaís Magalhães. Diz aí, Thaís. Olá, pessoal. O Economiza Manaus você já conhece. Aquele site de ofertas que você baixa cupons com descontos incríveis gratuitamente? Pois é, agora economizamanaus.com.br está de cara nova, com um layout mais acessível e super moderno. De um jeito simples, rápido e prático, você acessa as melhores ofertas da cidade. É só clicar na oferta e baixar o seu cupom. Depois é ir ao estabelecimento ofertante e usar o desconto. Então você já sabe, clicou, baixou, usou. Economiza Manaus. Um clique sem doer no bolso. É, que show. Tá aí, ó. Sempre a Thaís traz dicas pra gente do Economiza Manaus. Qualquer dúvida, vai lá no site e pesquisa também. São 11h57min. Hoje tem Agora Premiado. Aqui no estúdio também vai ter Agora Premiado. Lá no Agora é Festa também. Mas nós temos um bolo de cenoura gostoso, com cheirinho assim. Hum, tá bom esse bolo, não tá não, Emerson? Hum, está uma delícia, minha amiga. Olha só, com um cafezinho, né, um cafezinho com leite, café preto. Vai muito, olha essa delícia aqui, gente. Isso. O bolo da Vovó Tereza, gente, é a primeira casa de bolo de Manaus, né? Um abraço a toda essa família maravilhosa. São dois endereços no Parque 10 e também no Parque das Laranjeiras. E se você quer ganhar, está delícia. Olha só, olha essas imagens aí, ó. Esse aí é o de limão, tem esse aí que é o nudes, né, que chamam, né, bolo pelado. Esse é o bolo pra aniversário, casamento, né, uma festinha. Vai fazer uma festa rápida, pode chamar a família, pode ir lá no bolo da Vovó Tereza. Tá aí o telefone pra você, é claro, participar. 3307-3950, não diga alô, diga bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo em Manaus, tá bom? Então não diga alô, você sabe a senha, né? Toda semana tem essa promoção maravilhosa pra você. Agora, nesse final de semana, Márcia teve estrelas da cidade se apresentando num mega programa da casa, não é isso, minha amiga? Teve, teve o Art Music, um show de calor, minha gente. Olha, vou dizer uma coisa pra ti, viu, Emerson? Encontrei com o Marcela Rosa aqui, que estava de plantão no sábado, ela disse que se emocionou com o programa, que foi um espetáculo e a gente vai ver como é que foi. Roda aí. Do lado de fora, toda a estrutura para transmitir o programa ao vivo já estava montada. Um, dois, três. Um, dois, três. Nos bastidores, os candidatos posavam para as fotos e, ao mesmo tempo, eram alvos dos olhares curiosos da plateia, que filmava tudo. Ao todo, são 42 candidatos. Eles foram escolhidos a dedo por meio de um rigoroso processo de seleção, que deu muito trabalho aos jurados. O número de vídeos enviados para o programa passou de 900. Subir nesse palco pode parecer uma tarefa fácil, mas os participantes têm apenas uma música para mostrar o talento e garantir a aprovação dos jurados. No fim de cada programa, só um participante vai ser escolhido. Sinceramente, eu levo muito a sério esse trabalho, porque a música que proporciona tanta emoção para a gente, existe essa possibilidade de a gente se envolver no meio da emoção. Além de Zezinho Correia, os cantores Arlindo Júnior e Ellen Mendonça completam o time de jurados fixos do Art Music. Mas em todas as edições, dois convidados vão compor a banca e ajudar a escolher o vencedor. A jornalista Marcela Rosa foi uma das convidadas para o programa de estreia. Para ela, vai ser difícil decidir entre tantos talentos. O nível é muito alto, vocês vão ver, né, a partir desse primeiro programa, como são, assim, de uma excelência. São cantores maravilhosos e esses nomes têm que brilhar, eles têm que ser ressaltados. O mundo tem que ver essas vozes do Amazonas. O Art Music começou com casa cheia e muita torcida. Dona Albertina estava apreensiva, torcendo pela filha Kézia, que foi a terceira a se apresentar. E parece que ela estava adivinhando. Depois de uma interpretação inesquecível da música Love on the Brain, da Rihanna, Kézia foi a vencedora da primeira eliminatória. O Art Music vai ao ar todos os sábados, a partir das 11h30 da manhã, pela TV em Tempo. Eu não consegui assistir o programa, porque eu estava trabalhando, né, e a gente, eu recebi aqui, eu encontrei com a Marcela Rosa no camarim, na hora que eu estava me preparando para ir para a externa tarde, e ela disse que ela ficou emocionada com a Kézia. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios um dos jurados fixos, que é o Arlindo Júnior, que conhece tudo do programa, acompanhou tudo, né, Arlindo? A Kézia, realmente, a apresentação dela foi emocionante? É, foi muito boa. Teve, na realidade, os seis, que os seis concorrentes foram muito bem, mas, infelizmente, um tem que ganhar. É, tem que escolher um, né? A diferença foi mínima, coisas assim, detalhes que tivemos que tirar dos outros para poder ter uma campeã. Eu acredito, como eu vi desde os primeiros vídeos, os 900 vídeos, participei da escolha, da seleção, depois dos 80 e poucos que foram para a audição ao vivo, que nós fizemos lá no Parque Desmol, e aí para os 42 que vão participar, eu tenho certeza que o nível será do mesmo, da mesma forma. Então, muito difícil para todos os jurados que forem participar. E foi, assim, muito agoniante, porque foram tão bem, né, e escolher um é muito difícil. É muito difícil, né, Arlindo? Pegar gente talentosa que, às vezes, está contando com isso para poder dar aquela deslanchada na carreira, né, e ter que escolher um. O Art Music é legal por causa disso, porque nós estamos escolhendo não só novos talentos, mas nós estamos dando oportunidade para, talvez, aquela pessoa, como você falou, que só canta no banheiro, que canta só para os amigos, né, para profissionais também da música que foram lá e que vão estar lá e que vão tentar fazer o melhor de si para ganhar esse prêmio. Com certeza não é só pelo dinheiro. Não é, com certeza não. Mas, principalmente, por mostrar a arte para todo mundo. Foram seis candidatos nesse último sábado, e um deles foi o Tiago Frazão. Vamos ver. Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Que pus os meus pés no riacho E acho que nunca o tirei O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz, essa voz tamanha Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo de cada um Gente, esse é o Tiago Frazão Eu estava conversando aqui com o Arlindo Júnior Sobre a banda A banda arrebentou Um dos pontos altos do programa Realmente foi a banda que foi montada exclusivamente para o Art Music Inclusive o nome da banda é Art Music São músicos, os músicos foram escolhidos a dedo Que não tem nada entre si, mas que foram ali afinados para poder participar do Art Music E que graças a Deus agradou todos os concorrentes, agradou a plateia, agradou todo mundo que foi Viu a qualidade de telespectadores Exatamente Mais uma competidora foi a Evelyn A gente vai ouvir agora Coloca a Evelyn para cantar Montando Mamma, just scared of me Put a gun against his head But my trigger now is dead Mamma, life had just begun But now I've gotten thrown it all the way Música Aqui com a Lindo, a Evelyn a gente vê que tem uma voz bonita, mas ela estava meio nervosa na hora, né? O nervosismo é uma das coisas que pode tirar um forte concorrente. E isso aconteceu durante a apresentação. Vários fortes concorrentes perderam um pouco pelo nervosismo, né? Por ser ao vivo, televisão com o público ali, estão jurados. É muito difícil, mas todos foram muito bem. Muito bem. Tem mais um competidor. O diretor disse Bruno Marques. Eu falei, o Bruno Marques cantou lá também? Mas não é o Bruno Marques, é o Bruno Marques. Também cantou lá. É Breno? É Breno? Breno, o diretor está dizendo. Breno Marques. Vamos ouvir o Breno. Música Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e não me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Nem pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança que deixou E quanta insegurança que deixou a Deus Do cantor? Acredito que sim A música é muito importante, né? Porque ela te emociona Sim A música tem esse poder de te arrepiar Sim De arrepiar o público De trazer uns aplausos Quando nem era pra ter o aplauso A música consegue fazer isso E isso aconteceu aí na apresentação, inclusive Eu acho que três cantores desse dia Emocionaram muita gente É, a Marcela Eu me lembro bem que a Marcela falou bem da Kézia Agora, a gente vê que são cantores São cantores que eles mesmos que escolhem a música que eles querem cantar São eles mesmos que escolhem Nesse primeiro momento Nessa primeira fase Nós vamos deixar bem à vontade Para que eles possam escolher Se sentir bem, cantar bem A música que eles queiram E depois a gente vai vir com Na nova fase Nós vamos fazer algumas pegadinhas com eles Para ver Porque um cantor canta, pede, faz o pedido da plateia também Exatamente, porque assim Tem que estar preparado para qualquer coisa Por exemplo, eu sou, todo mundo me conhece como cantor de boi Sim Mas aí, de repente, vai cantar um rock Já é diferente Então, esse lance que a gente quer O cara tem que ser cantor Nós estamos procurando uma voz Um cantor Que não é só um cantor de rock Não é só um cantor de sertanejo Não é só um cantor de MPB Fernanda Sena também esteve lá e também cantou Vamos ouvir lá Por favor, entenda Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca Peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abri minha garganta Essa força tanta Tudo que você ouvi Sorriso Não se espante Cante Que o teu canto é minha força Pra cantar Quando eu... Fernanda Sena Fernanda Sena Era uma competidora Que vocês estavam lá ouvindo E tinha certeza que ela ia ganhar Ela foi muito bem Assim, nos ensaios Porque eu participei, né? Das audições Das audições E vi no ensaio lá Antes de entrar ao vivo A gente faz cedo Uma passagem de som Vou passar o som pra todo mundo E ela foi muito bem Todo mundo fala Caramba, que voz e tal Mas é como eu estou te falando O nervosismo Tem que estar no seu dia Tem que estar no momento O nervoso O nervoso acaba com tudo Em qualquer lugar O nervoso acaba na hora De uma apresentação Na hora de um teste Acaba num concurso público Às vezes o candidato Tá todo mundo É ele que vai ganhar Ele nervoso Não preenche direito às questões E também acaba com quem Tá competindo Tem mais um competidor É o Diego Altobelli Diego Altobelli Que também Segundo o Arlindo aqui Também foi muito bem E ele cantou Aleluia Vamos ouvir Aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Falando com o Arlindo. Arlindo, onde essas vozes estavam? Onde se escondiam essas vozes que nós não as ouvíamos? Pois é, isso acontece muito, tem muito artista. Tem muita gente boa em Manaus, no Amazonas. E esse concurso, ele não foi feito só para Manaus. Até que a moça que deu, a Kézia, ela é de mau ex. De mau ex. E ele está falando para mim que o Diego Altobelli, ele é um cantor de igreja. Os outros não, a Evelyn Castro é cantora de uma banda de rock. O Breno canta também na noite. Agora o Diego Altobelli canta em igreja. E ele estava me falando que ele ficou ali do lado da Kézia. Foi muito difícil para os jurados escolherem a Kézia com o Diego no páreo. Ele cantou muito, ele conseguiu emocionar. Uma música emocionante, né? Ele conseguiu fazer toda a expressão, sabe? Um artista preparado. Um artista. Um artista mesmo. E quem levou para casa esse primeiro sábado foi a Kézia com uma música da Rihanna. E vamos ouvir agora a Kézia que foi quem emocionou todos os jurados e foi a que ganhou nesse sábado agora. Kézia, canta aí! E você me chamou como o que você quer de mim. E eu tento comprar a sua bonita para o preço de alto. E você me chamou como o que você quer de mim. E você me chamou como o que você quer de mim. E você me chamou como o que você quer de mim. E você me chamou como o que você quer de mim. Doze e quinze horas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu não sei se vai ajudar muito, mas Arlindo que canta aqui. Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente tem que fazer brincando, se apaixonando, amando. A gente brinca aqui, eu e você vê que a gente apresenta o programa. O meu estilo de apresentação é um estilo bem espojado. Às vezes eu vou lá, às vezes eu vou aqui. Na maioria das vezes eu saio muito do que o roteiro está determinando. Porque eu sou muito apaixonada por isso aqui. Então, para mim, isso aqui é uma brincadeira que a gente leva muito a sério. Então, a gente está vendo a apresentação da Kézia, a gente está vendo que ela está ali. Brincou com a voz. Ela brincou com a voz, brincou no palco. Ela estava na área dela ali, né? É, ela foi muito bem. Ela conseguiu expressar bem a voz, todas as palavras, né? Conseguiu bem afinada. E se preocupou em ser muito certinha, nem nada daquilo. E colocou a identidade dela na música, né? É uma música que já tem uma pegada muito forte da Rihanna. Por ser da Rihanna, inclusive. E ser muito conhecida, né? Mas ela conseguiu colocar a personalidade dela, que foi muito bacana. Que é isso que se busca, né, Arlindo? Isso que se busca de um grande artista, né? Você tem que ter a personalidade, colocar a sua personalidade na música. Então, é isso que a gente busca. É isso que se busca. E a Kézia conseguiu fazer isso. Só uma observação para você que está aí do outro lado, que a gente já está com o horário, que o diretor já está aqui me chamando a atenção. No próximo sábado, o Art Music vai ser transmitido pelo Facebook por causa do Teleton, né? Exatamente. Sábado tem, desde a sexta-feira, o SBT está com o Teleton, que vai até o sábado à noite. Mas nós vamos fazer o Art Music, vai ser transmitido pelo Facebook. E nós vamos passar os melhores momentos aqui no Aguá. Na segunda-feira, pode contar que a gente vai estar aqui para vocês. Estaremos aqui fazendo, mostrando aqui os melhores momentos. Com certeza será sensacional. Os melhores do sábado virão aqui para poder a gente conhecer, para nós conhecermos pessoalmente, né? Isso, aí a gente vem aqui e traz eles tranquilo para a gente fazer. Adorei esse programa, viu, Armando? Adorei, adorei. A gente vai para o intervalo com as imagens da Kézia, que foi a grande vencedora desse sábado, e já está na semifinal. Daqui a pouco a gente volta, tá? E daqui a pouco a gente volta com mais informações do Agora é Festa, que é logo mais às seis da tarde, lá na Itaúba. Atenção, não sai daí não, daqui a pouco a gente está de volta. Atenção, não sai daí não, daqui a pouco a gente está de volta.